Ô, Nala e Cecília, onde vocês estão? Na lojinha do central Pegando É Vamos malhar Pode botar aqui, ó, caído Espetiola de fora, gente, daí, ó Espetiola de fora Uhum Olha, esse aqui é bem Pai Bistormi Agora, as mões São elas Uma mões que caiba aqui Uma mões que caiba aqui Sem vazar Nada aí Opa E aqui Ih, caramba E as mães vazando aqui atrás Essas mões Vaza tudo As mões Tá vazando as mões As mões não vazou Oi Caputina, tudo bom? A pânica amarela ficou top A pânica amarela Nossa, agora só tem Ai A cintura de mola Caraca Não vai tá cabendo aqui Ih, gente Não vai tá cabendo Então Então Fica uma história triste Que eu tenho pra contar pra vocês Eu vou ter que escolher Uma blusa Que tampe minha barriga É impossível que não tem mões Que caiba nesse negócio Aí eu vou deixar assim mesmo Mas aí atrás, tá vendo? Já tá abrindo a porta Oi, meu amor Oi, meu bebê Tá minhão? Tá minhão? Tá minhão, meu mimi? Tá minhão? Vem aqui Vem cá Pro pessoal ver você Vem cá Pro pessoal ver você Pro pessoal ver Ai, gente As mães não vão As mães Vou ter que trocar Meu Deus Tem que trocar As mães As mães Não tão cabendo Ai Já sei Vou botar lá No começo Ó Tá com luz As mães lá do começo Vou botar as mães Normais E vamos botar uma blusa normal Deixa eu ver essa camisa Que camisa Será que tem Blusa? Ó Posso botar isso aqui Como se tivesse, né Caído e tal Vamos, né Aí eu Vamos voltar lá Gente, aqui no hospital Tem uma mulher Que ela compra Álcool Sorofisiológico Ácido sulfúrico As coisas que vem, sabe? Na caixinha médica Nossa, amassou Eu tava doida Pra saber isso Ah, ela compra pra mim Ela vende Tá bem, tá? 50 conto Cada álcool, véi Nossa, amassou Não, Chimo Vai deitar aqui Meninas, eu acho que A rotinha de caixa Tá compensando, mano Será assim? Minha amiga Você tá tão desnutrida Como assim? Ah, sua pena Tá tão fininha Sério? Muito fininha O gato Passando aqui atrás Do chifre É, mas que horror Tá muito fininha Deixa eu ver se tem Uma blusa Ó, essas blusas aqui Da jaqueta Tá indo melhor Do que as outras blusas Tá encaixando melhor Nesse coisinha Nesse shape Talvez tenha uma blusa De malhar melhor Do que Eu posso malhar assim, né? E essa camisa Posso fazer Jogar por cima Um negócio Sei lá Sei lá Será? Não tem nada Tipo Aquelas Aqueles casaquinhos Será que não é em camisa? A camisa é mais A parte de baixo Tá vendo? Tá vendo? Olha, eu posso malhar de Pera Posso malhar de macacão Tem rosa? Não tem rosa Chateada Que não tem macacão rosa Nossa, ia ser muito perfeito Esse macacão aqui Pra malhar Aqui Tem um Tem um rosinha Eu acho Nossa Tá perfeito Pra malhar Eu acho Eu acho Que eu vou malhar Com esse macacão É meio rosa Isso aqui Aqui Perfeito Aí eu Pego uma jaqueta Boto por cima Um casaco, né? Aqui tem Um casaquinho assim Amarrado na cintura Os Os Achei Os Casacos Amarrados na cintura Na jaqueta É que eu tô pensando Então tô Processando tudo Ao mesmo tempo Ai Queria um casaquinho Amarrado na cintura Pra ficar Marcando muito Meu popote Aqui Porque eu Botei um macacão Sabe Não tem Será que é De calça? Gente, tá muito boazuda Tá muito boazuda Tá muito Ai, se a Anny vê ela assim A Anny pede um casamento na mesma hora Se a Anny vê Margot assim A Anny pede um casamento na mesma hora Na mesma hora Cadê a Cadê os casaquinhos Que amarram na cintura Caraca Chateando Eu acho que é Espera aí Eu acho que é Aqui Aqui já é rosa Eu acho que ainda é Quim jaqueta O casaquinho que amarram Não esquece de tirar a saia Tirei a saia Eu acho que é aqui Ainda acho que é aqui Todo mundo bota esse casaquinho Na cintura Será que é Mães? Não Acho que não é Mães não Mães não Mães não Mães não Ando me cercando Mães não Tô bem Mães não Tirei a saia Tirei a saia Olha Você achou Você achou O casaquinho da cintura? É em camisa É camisa? Sim Ah não Poxa Eu acho Ai não Como que a gente sai de serviço? A gente tem que sair? Não tem como sair Não tem como sair? Não Tá pensando ainda, Renata? Eu ia botar esse top Mas sem nada Embaixo Traçada Vai pelada Tô tentando Fica apenada Ah, saí do jogo novamente Mães me cercando Mães não Tô bem Ok Salva Eu acho que isso é Vamos ver se é colete Colete Eu acho que é só o Pierce Ah não Aqui é minha zonha Ah, tem unha também Colete, ó Caramba Vai ficar perfeito O S rosa Nossa Fica perfeito O S rosa Cheio Será que é isso aqui mesmo? Vamos ver se eu acho o outro Nossa Se eu acho que é tão grande Tão grande Não cabe nesse negócio Tem outro lado Ah, tem esse casacão assim Não combina Eu tô muito smartfit Eu tô muito smartfit Ah, botei o nosso mesmo Acho que fica bem fitness Com a meiazinha, né? Vamos ver se é expulsa Agora eu consigo ver Ah, fica com esse aqui mesmo Não tem rosa Não tem rosa Não tem rosa Como assim? Não tem rosa Esse negócio Esse aqui é um pouco lilás Mas é um pouco rosa, né? A minha é rosa Ah, a minha cabecca é rosa É lilás pra você ou é rosa? A minha não tem nada rosa Não tem... Não, o casaquinho na cintura não é rosa Preto e rosa, não é não? Não Não? Como assim? É que cor pra você? Era roxo Roxo? Não, volta lá Não é possível É roxo pra você? Calma, calma Volta Ai, é que eu achei tão seco assim Esse colão Eu vou no cabelo Rapidão, então E o colão tá que cor pra você? Lilás É porque o colão não achei rosa Mas... Vamos ver lá Tá lilás? Deixa eu tirar o... Agora eu consigo ver Mas a cor... Pera aí Oh my God Não tem rosa, né? Isso aqui é rosa? Não Ah, achei tão... Isso aqui... Isso aqui não é... Isso aqui não é rosa, gente Como isso aqui não é rosa? Não é possível Isso aqui não é rosa Não é possível Não é possível Fiquei tanto tempo Fazendo esse... Ai Posso botar marrom, né? Será que ela tá na vibes? Ai, ficou tão bonito Eita, gente Deixa eu tapar a espetola dela aqui Ah, caramba Tá, então eu vou botar aquela calça mesmo Hum A calça rosa Vou botar essa calça aqui Pronto A gente tem outra calça rosa lá E essa calça aqui Tá bom, tá bem Vou botar essa aqui Aqui Ô Renata Renata? É que essa blusa não dá nela Não dá nela Não dá Essas blusas não vai dar nela Vou ter que, tipo, pegar Renata 700 E foi, né? A Renata foi Foi com Deus Foi pescar Ai, tadinha, meu Deus Porque ela não passou a localização Tá? Oi, mãe Oi Ô Renata, posso te falar uma coisa aqui no rádio? Que eu escutei aqui na rua Renata? Renata? É que ela da peste do cano Aí, acho que deu problema aqui Peraí Ah, tá Estou bem ouvindo Ô, Rê O Lucas estava chamando A Nina de bife Eu escutando alguém se aproximar Você saltava Esse negócio aqui é o quê? O que foi? Essa saia é o quê, gente? Ah, essa aqui O Vini Estava chamando a Nina de bife O Lucas Ai, que caceta, mano O Lucas O Lucas Ah, esse aqui tá bonitinho, gente Esse aqui, ó Mas aí, assim, ó Só da parte Só da parte da Nina A Nina falou assim Que ela não tem nada a ver com isso Porque ela nunca ouviu ele chamar ela assim E aí, do nada, ele começou a chamar ela assim Pronto, achei Achei Ih, gente O que é isso aqui que tá na minha perna? Ai, Jesus Ó Ah, eu gostei dessa calcinha assim Bom que eu não pago muita calcinha Acho que isso aqui é o quê? Acho que é colete, né? É Nossa, tem isso aqui, ó Chegou a Cecília Estamos aqui, tá vendo? Pronto Chega Tô ótima Nossa, agora tá bonita mesmo Para, agora tô bonita Para E falar que isso aqui Ai, só tô com a boza rasgada Mas tá bem, tá bem Tá tudo bem A boza É rasgada assim mesmo Nossa, mas tá bem lá em cima Ai, vou assim mesmo Vou assim mesmo Olha 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 atrás Olha atrás Olha o putinho O putinho Não, mas Tá muito lá em cima esse short Um pouquinho, mas tá bom Ah, vou deixar assim mesmo Eu não aguento mais Cadê? Quer depositar já o dinheiro aqui? Eu não tenho dinheiro nenhum Peguei só 600 reais Ah, tá Daquele lá que eu vendi? Só vendi pouco Não tinha nada Você vai dividir? Vou Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah, tô muito engraçada Parece aquelas mulheres dos anos 80 Malha Tô pensando muito anos 80, não parece? Uhum Tá um pouco lá em cima esses shorts Acho que tá faltando um popote Não, tem seu número Não tem Tem sim Então você não salvou Imagina Acho que tem um Uma perna melhor Tem a perna melhor Pra essa calça, gente Acho que tem uma perna mais torneada Pra esse short, não tem não? Acho que você recebeu Recebeu um monte de Tu, tu, tu Tô achando que essa perna não tá tão torneada Pra esses shorts Dá pra ficar tipo Mais torneadinha, né? Eu vou ficar com aquilo ali mesmo Porque, ó Aqui Acho que é isso aqui Poxa Eu tava com 26 mil na conta Certo? Aí Eu fui te passar Eu passei 4.205 Acho que você passou duas vezes Tem dois de 4.205 Ah Então pode ser isso É porque Aí eu fui pra 18 Ué Eu tô com 18 Com 9, 4, 1 Então Era pra mim tá com 22 Aí eu tô com 18 Acho que você passou duas vezes mesmo Tem duas vezes aqui a entrada E aí 4.205 Foi Foi isso Então não pode apertar finalizado depois Vê Quanto que tá agora? Agora não tá certo Boa Tá de bom Vamos lá Vira aqui Ah não Ah desisto Que raiva Que raiva Ai eu tinha que tá com essa de bundoca aqui Mano aquele shortinho Com a meia ficou até que bom por baixo desse Ó Esse aqui Ah Esse aqui Ah mas acho que eu consigo botar essa meia Não consigo? Consigo Ah consegue na tatuagem Na adesiva Eu só preciso de uma perna Ou outra Mas acho que não vai Lá pro final Acho que é os últimos Não vai ter Ah no caso lá no começo Ou no final No final mesmo No final mesmo Não tem mesmo É uma calcinha azul É uma calcinha azul É aqui Mas no final tipo Pra cá assim Ah essa ficou boa Ficou muito boa Esse colão aqui Vai ser assim? Eu vou Ah Tá na minha cor aí Minha perna Tá Não tem como trocar a cor do A última Mas acho que a meia alta ia ficar melhor A meia alta? Até Sim Menina eu acho que meu caminhão tá aberto Mas qual que é? Onde você que É de colete? Não Lembra Peraí Vai na calça primeiro E tira essa Vai passar Isso Uma dessas pernas Volta Vê Vê atrás Essa tá fininha Essa é fininha? Tá cor errada Aham Tinha uma perna normal Mas não é Não tem uma perna normal Sem ser fina? Assim eu especulei Tá na Deixa eu lá Na frente Coloca a 16 Eu acho Aí Volta Não vai muito longe Tá bom Ótimo Agora é adesivo Você vai trazendo o caminhão aqui na berola Que tá cheio Coloca lá no último E vai voltando Ou é o último mesmo Acho que é o último É esse Vai passando agora Esse aqui Aham Ah não tem branco Acho que tem Ali A gente vou lançar a brava pra vocês Eu comprei uma vara de pescar especial E eu consegui 7 mil reais pescando 7 mil reais Mas demorou quanto tempo? 20 minutos Tá muito engraçado Eu tô fazendo aquele Cara que bota o short lá em cima A gente tá indo de naninha Boa noite Aquele que bota as calças lá em cima No centro do peito É, acho que compensa mais A lixeira ainda tá compensando mais O poder é que é dividido Ai O poder é que é dividido Então Não dá pra pegar o mesmo lixo Sim Veja a calça do santo peito Deixa o biguinho de fora Me dá mais Na remerro Balão E bolando Sem parar Sabe aquele Aquele tiktok Do pessoal que bota o short lá em cima E fica dançando assim Uhum Tô parecendo E deixa a calça do santo peito Meu biguinho de fora Mas É isso Esse é o meu shape Eu vou pegar o shape Quando tiver o shape O pessoal vai ficar Caramba Por que você levantou as mãos Vamos pegar o shape Vamos aquecer Vamos primeiro aquecer 3 4 4 Eu vou tomar um chá 9 Tá rasgando aqui já 1 2 3 4 5 6 Esse aqui tá ótimo Olha Já vou ganhar minhas coxas grossas Será que já no primeiro Já fica com a coxa grossona 9 10 Nossa 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 amiga Adorei esse exercício aqui É Ficar sentado Deixa eu ver o outro Meu Deus do Senhor Ui Moça Esse aqui é da hora Esse aqui é um chão bem Senta um pouco agora Até que ela tá Nossa Tá baixando Nossa A musculatura Vai dar ruim aí Vai dar cãibra Caraca Relaxa um pouco aí Tô malhando a pouco Entendi Entendi Cadê o espelho Pra eu tirar foto Tá pago Oi Oi Olha ela Personal Não tô tentando Ai meu abdômen Personal no 0800 Personal no 0800 4 Muito difícil 1 Vai moça Vai moça Vai mais um 2 Com a mulher bonita Eu dou personal de graça Boa moça Isso Mais uma Mais uma Confio em você Vai 9 9 Não sei 8 Acho que eu pulei 1 Ai meu pai de céu Nossa Mabel Malhou tanto Olha só Que tá Tá no shape Vamos ver se eu consigo pegar Esse peso aqui Nossa senhora Eu tava trabalhando o dia inteiro Eu tenho que cheirar a bomba Nossa senhora Abaixa o braço não Tá ruim Desculpa Fecha a boca Fecha a boca Que o fedor para Ô louco Aí você ofendeu De graça Eita Caramba Renata Quem que é Renata Meu Deus A jaqueta é roxa mesmo Sou eu Pra mim era um rosa Ih minha camisa Tá meio rasgada aqui Mas ninguém tá vendo Ninguém tá vendo Tá rasgada aí Mas sabe o que eu faço O Jeff Eu acho que o Jeff Tá precisando de uma personal Cara A Renata O Renata Oi Oi Vou pegar O meu irmão Tá precisando de uma personal Ai não mano Ele começou com 20 Tá com 19 Ai amiga Tá bem Ele tá meia hora Malhando Ajeita Olha Caraca Quero puxar uns pesos Aqui Quero puxar uns pesos Meu parceiro Como que você conseguiu Perder músculo Eu não sei Eu acho que ele ficou Muito tempo Sentado Caraca Ai eu não consigo Falar de rir toda vez Vamos querer Vamos querer Parceiro Não é pra vir pra academia Ficar pra fazer papo não Cara Vamos 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 Vou puxar uns pesos Aqui Deve ser com o Jeff Sei lá Aquilo Tô tão forte Que rasgou a blusa Verdade né Caramba Rasguei a blusa Tô muito forte Mas vamos combinar Se ele tá perdendo o músico Ele veio aqui Só pra conversar É É Isso é meu parceiro Isso é meu parceiro Mais uma Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Confira você Mais uma Mais uma Isso Boa Mais uma Isso Tu quer crescer Você quer ficar portão Então vai Nossa senhora Rasga Rasga Mais uma Mais uma Nossa Agora sim Parceiro Mais um tempinho Só ficar careca Que você vai ficar O derroque Eita aí Você rira Ela não quer desgrudar Do caminhão Boa moça Boa Boa Mais uma Opa Foi Boa Caramba Mas mais uma Vez vai ficar Bem O bíceps Trincado Tô até correndo Caramba Mais uma Verteada Muita força Vou puxar mais um piso Aqui Eu tô perdida Na cafeteria Gente Como é que eu saio Daqui Meu pai Boa moça Boa 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 Mantém Mantém assim Viu Tô tremendo Aqui Olha o bíceps Crescendo Trincando Não tô sentindo Tô sentindo Mas mais uma Mais uma Mais uma Boa Boa Parabéns Viu Obrigada Show de bola Pode ir mesmo na reserva Rebeza Fazer um abdominal Não Deixa baixo Não quero que todo mundo Sabe que eu sou burra Deixa baixo Madalena Ah é Né amor Renata Tô no habitat Natural O cheiro O cheiro de malbeck Dois Três Eu piso Eu piso Eu piso muito Cuidou Meu amor Cuidou Vem cá Falar com a galera Vem Vem falar com a galera Não quer falar com a galera Não Só vai passar um rabinho Aí gente O rabinho Ai meu Deus Deita Você gosta de deitar aqui Nas piadas Eu tentei de novo Pegar a barra lá e não foi Eu tentei Eu tentei Gato Nildo Eu já tô fitness Ó Já tô com vinte e nove Aqui Vou dar uma relaxada Aqui Vou dar uma relaxada Agora Uma relaxada Aqui Nossa Malbafão De peixe Meu gato Abri a boca Aqui Malbafão De peixe Continuar aqui Vou dar um peso Aqui Nada não Pega aqui Pega aqui Qual que você tá usando? Tá sem os beijos Da Isa Ai Sem comida Só um pouquinho Tá bom Aqui Tá bom Aqui Ótimo Tá ótimo Aqui Nossa amiga Você pega Pesado mesmo Tá pegando Zero vírgula Dois Ai Ai Vai ter que descansar De novo Agora Vai ter que descansar Talvez Talvez Malhar De Ó Com calça Ah não Calça De Anze Entendeu Não pode Aqui Não pega Aqui Não pega Mais Vou fazer Aqui Toda rasgadinha Pera Não pode Selena 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 Já deu hora Do segundo treino Fia Cadê você Eu tentei Gente Oi Será que tem O tapago Não tem o espelho Não Quase Ritou Peguei Tem Aqui Vou botar A musiquinha Aqui Gente Vou botar O Fank Zinho Still fine Still fine Meu Deus Meu gato Vai cair Não sabe Vai lá Ela Boa noite Bom descanso Antônia Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Cadê o seu? Eu vou passar para a volta. na moral, como tem gente desgraçada quem deixou um ônibus na porta do lixeiro na entrada, tampando totalmente não dá pra passar uma pessoa sempre tem acaba, pelo amor de deus malhando, hein, pô ó, louco sério? vou acordar vocês vou acordar vocês, vocês pararem de falar no chat comigo treino muito gostei do seu look gostei do meu look gostei, tá gata tô parecendo aquela essa calça centro-peito amiga, fez o que ele foi aí estila nos 80 fez o silicone aí que eu tô vendo um pouquinho, né um pouquinho, a little poucos ml eu não te vi muito hoje eu também não te vi muito hoje você não quer falar como você fala aliás, espera para descartar sei da minha história meu é minha nova frase de Efeitos é sua ideia de comereus Para de me ligar like, mulher Pelo amor de Deus Repete Deixa a foto dela Minata Ah, beleza, falou Tira uma foto minha aqui me exercitando, naturalmente Mas acho que eu cresci tanto Alguém conhece o contato de alguém Que trabalha na pizzaria? Não, eu quero contato Só de que vem de mim Prontinho, agora que eu sou laroba Você acabou de me lembrar Que hoje eu estava igualzinha a você na academia E quando eu me lembrei, eu falei Ah, mano, eu estou igual a Renata Olha a minha foto aí, corte e comenta Só tu lá, porque depois Você completa Já que você está nessa Só vou te ensinar um negócio depois Comigo Fica monstrona Nação sangue estrona por mim A gente consegue carregar quanto de peso Pegando aqui Ó Ó, aí eu acho que é assim Eu acho Eu sabia que as duas máquinas aqui na academia Estou falando uma coisa para tu Fala duas Quem treina de verdade Não precisa de roupa de academia A gente só tira a camiseta e vai para o treino Eu concordo É verdade É verdade Concorda não Tira a camiseta para tu ver se não morre Eita poxa Eita menina Só faltou um espelho aqui, gente Para eu falar que está pago Tem que achar um espelho Ah, vai ficar com essa de ficar com fotinho Sem camisa no Instagram? Eu não tenho foto de Sem camisa no Instagram Tu viu as roupas que tem para mim, né? Na loja? Tu viu, né? Não tem foto sem camisa no Instagram, não Aqui tira foto naturalmente Eu cumpro os combinados que a gente tem Acho que eu vou ter muita peça Eu gosto do meu... Quer ajuda? Acho que eu vou ter muita peça Eu quero te ajudar Tá tremendo, tá tremendo, velho Vai, um... Ai... Dois... A lua vai cair tudo aqui Vai, dois... Não vai cair, não Vai, Margot Tá, tô terminando Vai, tia Margot, vai Ai, tia Margot, vai Ai, ai, calma A última, última Boa, vai Amassou, amassou, tá? Amassou De quem é esse peso aqui? Da Renata? Meu Deus Ah, não Que fosse a herança Peraí Tchau É... É... Posta, né? E se não, não cresce Rapaziada Eu queria falar aqui Que o de hoje Tá pago, entendeu? É, meu Deus Vem, vem Você decide, meu amor Onde você quer ficar? Verdão demais É claro, tem que ter a foto, gente Faz meia hora que tu pode sair dessa pose Ah, é? Fala sério, hein Fala sério Tá me zoando Fica me zoando Tudo bem, linda? Ah, jumbo Agora eu tô violenta Eu tô violenta Amiga, tá vendo Que eu perdi muita massa muscular Não, não Ih, tô achando que você perdeu massa muscular mesmo 73 quilos, rapaz Oh, namorão Quantos quilos? 73 Eu vou chegar nos 90 quilos Qual que é o máximo que a gente perdeu? Só de massa magra Pera Aqui nós constrói febre Deixa eu ver se eu consigo pegar seu peso Não é, é um com o músculo Vem, moço Vem Focil Seu peso é muito pesado Jubiscreldo Jubiscreldo Só estudo fazer muita história Jubiscreldo Oi, tudo bom? Jubiscreldo 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 Baltasso Eu tinha um amigo que tinha sobrenome Eu tô no meu Esse aqui é o que eu mais gosto Eu não faço nada Nossa Não, mas não dá a perna Deixa eu te ajudar aqui Não, não Tô alongando aqui Deixa eu aqui Cuidado que ele cobra mil por hora, tá? Eu tinha um amigo que tinha sobrenome Mil por hora? Não, mas vai sair no morro aqui Ele tá por aí Ele tinha um amigo que tinha esse mesmo sobrenome Parece muito com ele Aham Ou daquela hora que ela sumiu Ela não apareceu mais Tô ajudando ele aqui Tô com quantos? Quantos quilos? Tô com 30 só, né? Caraca Ela tá com 70 41 No shape Eu quero tirar uma foto Pra falar que tá pago Será que eu consegui? Ela não gosta, mas é o que eu não sei com a dela, tá ligado? É meu Ficando a mão cheia Ela tem um beitinho dela Só tem um beitinho dela É você Tem um beitinho dela Quem é a senhora? É meu alvo Ela é ela, ela Meu Deus Ela é meio... Ela é meio pra larica Ai Que isso? Ela é? Olha as minhas amigas ali, ó 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 Meu Deus Olha É só você olhar Isso aí não dá Isso aí não dá Isso aí não dá Isso aí não dá Olha que divertido Trabalhando com os amigos, ó Coisa mais malecista A chuva é linda, maravilhosa Gente, como que eu crio um story, gente? Ah Não tem como eu andar? Gente, meu primeiro dia da academia aqui, tá? Eu já tô sentindo que eu já evoluí bastante, tá? Tô sem personal Eu tô seguindo aqui as coisas da internet, tá? Que eu fiz tudo no Google Eu botei no Google e pesquisei Tá dando super certo Eu acho que eu já tô puro shape Ai, moço, sai daqui Eu vou louco Eu ia começar a seguir você Agora você foi grossa um pouco mais Ah, não, pode seguir, moço É porque eu não sei mexer direito aqui nesse Xiaomi Você veio mesmo Quer fazer aqui, moço? Quer fazer aqui? Vou postar aqui primeiro Deixa eu ver se eu consigo Pra onde você tá postando? Onde? Tá postando TikTok, eu acho Não, deixa eu ver se eu consigo postar no Instagram O que que é, Fé? Ah, tem, está anjo Está anjo, é verdade Tem, está anjo Anjo toque Fabiana, você tá com o seu carro? Vou botar nos dois Vou que monetize os dois Boa, 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 boa Eu vou em dia Olha que divertido Deixa eu tirar a música aqui Vamos ver se você gravou Como pessoa do bem Entregando, sabe, dinheiro Deixa eu ver quantos quilos falta Acho que falta só mais um quilo pra mim Ele tá com um exercita Tá com quanto? É, ou? 65 Olha, peguei e cheio Olha, coloca uma música aí Aquela música gata da cara Ah, não Meu Deus Eu acabei sentando Mas pra mim tá Ah, ela é diferenciada, entendeu? É Gente, meu primeiro dia da academia aqui, tá? Eu já tô sentindo que já evolui bastante, tá? Tô sem personal Eu tô seguindo aqui as coisas da internet, tá? Que eu fiz tudo no Google Eu botei no Google e pesquisei Tá dando super certo Eu acho que eu já tô puro shape Ai, moço, sai daqui Gente, meu primeiro dia da academia Ai, como que eu compartilho? Ah, tem que fazer de novo Olha, que divertido Ah, tem que fazer de novo Peguei shape no meio... Deve compartilhar Olha, que divertido Esse horário só tem louco na academia, meu Deus É, é o horário dos marombas É esses horários Isso é doido Era a hora pra academia tá vazia, né? Não, né? Só vem uns malucos aí Tem, mano Ele quer Fui aqui pra lá e ver um pouquinho Menino, você sossegue Eu queria sentar nessa cadeira aí Mas não tem que você Moço, você me dizia até 60 Que eu posso ficar forte? É, aparentemente até 60 Até 60 Puta que... Até 60 Opa, opa Opa Vai, de novo Vai, de novo Vai Até 60 Boa, boa Revezar contigo aqui Pode Eu já estou... Estou muito forte já Estou no meu máximo Tá sendo seu máximo Menina Tá com quanto? Ah, deve estar com uns 40 50 Pegando uns 50 aqui de peso Eu vou bater aquele a pizza zona Só pra dar uma equilibrada, né? Com o Coca Zero Uma macarronada Bota macarrão, batata doce Uns 40 ovos Tá ótimo Nossa, agora bateu a fome Muito bom Muito bom Batata doce Frango Repolho Repolho Nossa, repolho é muito bom É coral Sim É coral É amor de lixo Aham Meu Deus, será que eu consigo? Ó, tipo assim Porque assim, eu não consigo arrombar ele Eu consigo pegar o porta-mala dele Mas tá tão bonitinho ali Será que ele dá um maloque? Fique Se ele dá maloque, fica Aí já pega ele pra nós Ótimo Se não, né? Não, eu vi a Renata falando Alguma coisa pra Selena Que ela comprou uma gazoa Não sei se não tá pensando Gazoa, né? É gazoa, né? Cara, tem um matinho ali Qualquer coisa eu vou pular naquele mato ali Tá Desce, eu vou parar o caminhão mais pra frente Mas aí eu pego o caminhão Melhor eu me esconder no mato, né? Qualquer coisa É Pode ser ou do mato Ou qualquer coisa Dá pra subir a parte de trás do caminhão, né? Verdade E aí a gente vai pra Pra aquele hospital antigo Dá pra pular uma ponte lá Vamos ver Veja o que Deus quiser, hein, gente Ah, ah Vamos ver Ai, errei Errei Errei, 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 errei É muito rápido Vai, vai Mete o fim Mete o fim Mas eu quase sentei Já sei Vamos ver se vocês estão acordados Vai baixar aqui Vamos que é baixo Acho que não, viu? Acho que não Será que eles estão da encolha ali agora só bisoiando? Volta lá, volta lá Eu vi um carro mais rápido passando Dois carros mais rápidos passando ali na frente Ah, é? Não vi não Então vambora Tem que passar por aqui mesmo Aonde você viu o carro rápido passando? Você quer tentar de novo? Vou tentar, vou tentar Porque a gente olhei Você me grita, hein Fala alto A gente veio aqui Apertei o rádio Não queria desculpa Ai, vai Não coisa não, viu, minha amiga? Ah, tá É porque eu esperrei ao mesmo tempo A gente tinha que ter errado Ah, tá, não Não saiu, não saiu Tá tranquilo Ai Não Não é possível É muito rápido É muito rápido Eu falei Ai, mas eu queria tentar só mais uma vez Não é possível Agora é questão de honra Tá, pera Uma volta Vou colocar uma desolidinha aqui Rápido Explorante Ai, minha cabeça Meu Deus Não dói aqui não Por favor Se for mais tarde Explorar, minha vida Pera Acho que eu não posso Acessar nem Nada eletrônico Você tá procurada? Não, tô, não Procurada, não Sei lá, né Vai que tem câmeras assim Aqui no posto Oi, Davidson Dá pra fazer, pô Eu consigo Eu faço rápido Só que eu troquei De tre... Eu troquei de teclado Ai, acho que não vai vir Não Ai, não, pera Oi Oi, oi Fida Falo Tô com um carrão aqui, sabia? Tô com um carrão? Que carro? Tô com um carrão Tô com um carrão aqui Eu tô tentando arrombar Um carro aqui laranja Que bonitão Parece uma Ferrari Olha Eu tô com um Audi aqui Um Audi? Você pegou? Você roubou? Aham Como que você roubou? Os meninos tão roubando O carro, véi Mas como? Tá com o lockpick aí? Tá com o gasoa? Lockpick Onde vocês conseguiram o lockpick? Ixi, eu vou ver aqui Já te aviso Tá, me aviso Você tá onde? Eu quero te ver Eu tô aqui perto do lixeiro Na ponte Tá, eu vou só tentar mais uma vez aqui Já é a terceira vez que eu tô tentando Cuidado que chama a polícia e se erra, tá? Tá Tá Beijo Beijo Ai, vem, vem, vem Ai, vem, vem, vem Ai, vem, 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 vem E pelo menos é tudo corrida de 8 minutos pra cima 8 minutos? É Caramba Só quantas? Uma eu peguei de 180 pontos E a outra foi de 73 pontos Só que é de 73 Foi tipo assim O mesmo tempo Ai Sai do jogo sem querer de novo Um rádio Caramba Que pariu Caramba Um rádio Vamos ali no lixeiro que é Então Ai, que raiva Para de rir Para de rir Pô, gente Eu tô muito obrigada O cara deixou um rádio O dono Riquíssimo Deixou um rádio Daquele carro Não é possível Nem pode deixar um Um iPhone E 15 Pro Max Meu Deus Não rir Você tá rindo por quê, Coral? Não tô entendendo Não tô te entendendo Caramba Caramba O rádio Mas tem rádio sobrando aqui Você tem? Não, eu tenho Ai, ó Tá encrenca Tá encrenca Olha aí os carros Oi, minha avó, Aida Oi, vida Vida Olha o carrão Eu acabei de arrombar um carro lá Sabe o que que veio? Um rádio Ai, eu tenho um negócio pra te dar aqui Vem aqui Eu tô mancando Ai, meu Deus O que que é essa? Isso aqui é Margot Opa Eu acabei de conhecer ela Ah, ele tava vendendo Isso, tava vendendo E um outro dinheiro É ela que é a Margot Eu mesmo Eu mesmo Já ouvi falar de você, Margot Várias vezes, tá? É, caramba Mal, bem Muito bem Muito bem Mas assim Faz muito tempo que ela tá me enrolando pra te apresentar Tá? E se conhecer meu irmão mais novo primeiro Eu fiquei muito chateado com isso Olha Tô tentando esperar Não, é porque falam que você parece uma vez ou nunca, né? Eu? É, um É Então, conta aí na tela Tem que eu fiz pra ir Você tem um ponto, você tem um ponto Vamos melhorar Vamos melhorar Vamos melhorar Hum É prazer Tá bom Tá bom Oi 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 Eu preciso te dar um negócio Negócio Ai, eu tô bancada Eu não queria te dar assim bancada Essa tira que vem com o corpo Eu quero O que que você Ah, não acredito Nossa, tem um caixão dentro Não acredito É o meu Então tu cai no carro É o meu Ai, que lindo Pode puxar aí Pode puxar aí, meu Pode puxar aí Ai, vou ter que botar no Cadê o teu? Você tá com teu? Tá com meu Ai, que lindo Tô sentindo o perfume da sua mãe Caramba Tô sentindo o perfume da sua mãe O clima motou, né? É, como é que isso? Não Tô sentindo um negócio assim Mas a pessoa pode Opa, só Tudo bom Com você E aí, como que tá? Você tá roubando aí, Margote? Ah, então, né? Acabei de ganhar uma aliança De compromisso O que? Que isso? Ela comprou, gente Ah, por isso que ela nunca tem dinheiro, né? Calma aí Ah, peraí Calma aí, calma aí Peraí, tô ganhando uma aliança aqui, Coral O que? Serviu certinho a aliança? Serviu, moleque Ah, serviu? Me serviu certinho Graças a Deus Graças a Deus A aliança Gastou todas as finanças Ainda pediu prestado pra mim Pra comprar Oh, meu Deus Caramba, mas eu ia comprar pra você Era a gosto, né? Que você ia comprar Agosto Mas como você sabia que era a gosto? Que eu ia comprar É a gosto de Deus, né? Não Ia ser a gosto mesmo Entendeu? É a gosto de Deus Caraca, minha voida Lindo, lindo O que? Elas trocaram a aliança? Ela tá sendo tão fascista Muito bom Muito bom, cara Um beijo, Samuel Beijo, Xixinha Só que eu tô com tanto anel aqui Que eu vou ter que tirar A gente aqui pra botar na salinha Vai ter que tirar, né? Pra não saber que você namora Ah, com certeza Eu vou tirar Vou ter que tá tirando Será que minha unha também? Eu tenho que pedir pra moça A moça... A moça... O que? É porque combina com a minha unha Essa existição Não, beijo, amor Te cuida Ah, tá Não precisa botar, pô Não, claro que eu vou usar Aí você não vai A gente, você não vai usar Até alguém dormir Ué, não é pra usar, Anny? A aliança não é pra usar? Tem pipoca aí? Tem que acertar também Ué, não tô te entendendo Opa, cunhada Ah, calma Pra mim, pra mim Você não quer usar Não quer usar Não, não Me acertava muito na surrada É pausa, Anny A aliança é pausa Ah, vou botar onde, Anny? A aliança Senta aí, meu filho Senta aí pra gente assistir Negócio aqui Eu não tava com essa Deu usar a aliança Mas tem que... Ô, então por que você me deu a aliança, Anny? Se você não vai usar a aliança Não tô... Não Não tem coisa simbólica Você deu a aliança Cabe de certinho no meu dedo E cabe certinho no seu dedo Você não vai usar por quê? Você não quer que as pessoas vejam Que você tá com algum compromisso? Não, claro que não Você tá show Tem nada a ver, entendeu? Isso aí não tem nada a ver, não Uhum Não tô te entendendo, então Por que você não quer usar a aliança? É que você tá vendo isso? É feia a aliança que você me deu? Não, não Achei bonita? Não, é bonita, pô Eu tenho mais igual Então, oxe Eu não vou te ler, gente É pausar, né, não? Não vai, cara Oi? Não é pausar? Você quer usar? Ela é um ableto mesmo, né? A menina é um ableto, né? É impressionante Eu quero usar a aliança Você quer usar, viu? Tem que usar, né? Tem que usar, né? Tem que usar, então A aliança usa, Laura não Eu uso a aliança sim Não sei se você tá... Não entendi, agora eu tô confuso Minha cabeça tá confusa Você me dá aliança simbólica Caramba Não, peraí É que, tipo assim Eu não curto muitos anéis Essas coisas Eu não tenho nada, entendeu? Eu não uso brinco Então por que você compra anel pra mim, Anny? Eu comprava um cordão, sei lá Não, calma aí Um brinco É porque, tipo assim Peça comigo aqui, rapidão Ó, outra pessoa namora com a outra O que você dá? Uma aliança? É Guarda comigo? Não faz sentido Ele te dá um anel Um anel não Um cordão, entendeu? Não Seria diferente, né? Fora da caixinha Então, você iria o quê? Guardar na caixinha? Não, eu ia usar o cordão Eu ia usar o cordão Então, Anny Você compra uma roupa Pra deixar no guarda-roupa, Anny? Tá mudada Então, bora, né? Você compra a roupa Pra deixar no guarda-roupa, assim? Não, não Puxa a tia todinha Agora você se contradizeu aí Não contradizeu? Você se contradizeu? Você se contradizeu Eu não tô te me contradizando Você tá se contradizando Não, você falou que Não, você ia guardar Não Eu não ia guardar Eu ia usar Eu só falei pra pensar Ai, eu tô passando mal Não, continue Você não vai sair no médico, Anny Não tem problema não Vai, vamos continuar Se você cair, a gente tá aqui pra ajudar Não, relaxa Do chão não passa Depende Eu quase passei Com a mãe, né? Não, minha filha Que a gente tá aqui preocupada Com a questão do relacionamento Não, peraí Você quer usar? A gente usa, então Ah, mas você vai usar assim Nem sei mais Ih Ih Não Você tem que querer Não tô Ai Agora eu não vou usar também não agora Tá, vou deixar Deixar em casa Não, tudo bem Ah, tá bom Não, mas você quer usar Não, eu quero usar Claro, eu quero usar Ué Então, agora eu quero usar também Não, agora eu também não quero usar Oxi Então, você não usa, eu uso, então Mas aí, se você usava também Que eu vou querer usar Não é possível, né? Então, a gente usa, então Mas você vai usar assim que tá querendo usar? Eu não tô te entendendo Ela usa na correntinha dela Não, mas tipo assim Por você eu uso, entendeu? Eita Você vai usar com vontade? Ih Quer? Você vai usar querendo usar? Sim, sim Hum A gente faz novela mexicana Aí não Eu já tô achando Não sei Tô achando que você vai usar forçada Eu não quero te forçar nada É a hora Não, você vai querer usar a aliança A aliança da funerária já chegou aí, ó Eita Já chegou O cachorro já tá quase pronto ali, ó Não, vamos usar, então Mas tem que usar querendo usar Não é usar forçada Não Ai, eu não consigo parar, ó Olha a música do namorando forçado É, eu tô solteiro Forçado Ah, solteiro, solteiro, né? É, não é namorando forçado, não Você tá namorando forçado, Dani? Ih Não Não, peraí Aí já mudou o roteiro aqui Ai, meu Deus Vai, eu tô namorando forçado O quê? Eu tô namorando forçado Não Eu tô namorando, eu tô namorando Eu também tô Eu quero correr pra esclarecer Porque já tô de roupa de academia Pra correr pra esclarecer Não Eu não tô, não Não, eu não tô, não Isso aí eu não tô, não Alimento? Eu tenho Vamos lá, então Vamos lá, então Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tá saindo da filmagem O microfone no cara Pra usar querendo usar, né? Vou voltar querendo usar Não vai usar forçada, né? Não, não Mas se eu não tivesse falado, você não ia usar, né? Não Se eu não falasse, você não ia usar, né? Não Não Tudo é na base da conversa, né? Ah, sim Não, a gente tá resolvendo na base da conversa aqui É, por enquanto, né? Não é, minha? O que é isso? Bom, mano, com nós, geralmente é na base do topo que ela resolve as coisas, né? É o quê, meu? Então, eu vou usar aqui, quando eu vou tirar meus anéis, eu uso Mas eu vou usar com vontade Tá, eu vou usar também Então, a gente vai ali a alça e botar ali, então Você sabe qual que é? Nossa Pegaram Não faço aqui Ela tem Ah, Su, qual é a aliança aí? Hã? Qual é a aliança aí? Nossa Marjora, é só uma pergunta válida Cada aliança no seu dedo aí? É o quê? Cada alguma aliança no seu dedo? Não, essa daqui é a Nel ou bijuteria Comprei ali no China Ai, vou até comer um kiwi aqui Ih, oxe, o kiwi aqui tá diferente aqui Oxe, aqui a gente tem que cortar um mic aqui, ó Não, você gosta de anel, hein? É, olha É estiloso Passa teu número, né? Ah, eu também não tenho seu número, capítulo É, ninguém tem Porque eu cheguei aqui com uma patifaria Puxa Não, eu tava vendo que negócio aqui em casa É, eu gostei da fofaca Pode continuar aí, galera Pode começar Opa, continue aí, galera Opa Gente, eu preciso muito no hospital É, eu também acho Ele nem recebeu, viu? A gente continua aí Vamos no hospital, gente O que é o de vocês aí? Manda aí o seu capítulo Ai, ai, muito bom Mandei Eu já tinha Será que é que ele paro? O que foi, Tiago? Eu tinha muito engraçado Eu já tinha o seu Mas foi mó, mó, mó Como falam? Mó espontâneo Ela deu o anel pra não usar Como assim ela deu o anel pra não usar? Não era isso, não era pra me ver o carro de funerário? Eu já vi Você gostou do meu carro de funerário? Você quer a resposta sincera? Ou você quer a resposta de chegrad? Deixa eu te mostrar o prédio Deixa eu te mostrar o prédio Então o menino da academia não tava te gadando, né? Não O que? O que? Falou da coral Você orgulha disso? Mas eu acho que eu falei com a Renata Ela falou que ele falou do meu cabelo que era bonito Mas ele só falou isso do meu cabelo que era bonito Não achei que tava gabelando, não Se isso ia gadar Vou meter porrada nesse cabelo A Renata já mete a porrada nele já Ficou deitado lá Mas eu vou meter outra Sem nem o nome dele Ele acha que era personal trainer Lá da academia Essa não A gasolina tá baratinha, né? Mas não precisa de personal Eu preciso que eu uso tudo no Google É a mesma coisa Olha no kitfax tá à frente rapidinho Hoje eu ganhei 60 Quilos de músculo de massa magra, tá? Deixa eu lá voltar Fazer o meu trabalho Eu também Eu também Mas não parece E essa ganha música E meus peitos cresceram Você viu? Mano O que que é isso? Olha Não Não sei o que você precisa Certeu O que? O que? Tô falando Não, não O meus peitos cresceu Com academia Tá vendo? Não Eu acho que o meu foi O contrário Porque o meu não cresceu nada O meu chegou Chegou a apontar Pra esquerda Pra direita Você quer ir pra onde? Vai pra esquerda Ou vai pra direita? Acho que tá meio torto Até Acho que tem um que tá maior que o outro Até eu acho O da esquerda é menor Que o da direita Eu sei que se você olhar Não que eu estou olhando Mas realmente Não é? Eu tô no lixeiro Mas é mais que todo mundo tem Mas poxa Mas é bem 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 diferente aqui Eu tô malha meio de tudo Mas é até que Sei lá Tomar mentano Olha lá Esse daqui é menor E esse daqui é maior Gente Olha lá O lado de cá é maior É o batom Sim, sim Ai, ai É o batom Vamos lá no hospital Que eu Vamos lá Vamos no meu carro A gente não tem duas Olha no carro novo dela Mas não tá não Coralhos Guarda seu negócio Vamos ali No carro novo dela Ai, eu acho que não tem porta-malas Eu acho Não tem? Tem sim Viu? Guarda seu caminho lá Pra gente ir lá Vai aqui na malinha Aqui na malinha Ih, não entra nessa mala aí não, gente Se for, não vai mais, hein Se for, não volta mais Tem vaga aqui Tem vaga aí, amiga Tem vaga ali Entra lá Vai junto É só o Fred que vai Deita com o Fred se quiser Por que vocês não levam o carro? Por que vocês roubaram? Deita com o Fred, maninha Como que eu saio? Sai dentro do caixão Anne, sai daí Sai daí, Anne Olha Ou ela vai pro hospital Já já Quem tá no caixão? Vai quem tá no caixão? Olha, Anne, olha Anne, é confortável o caixão do plano Não é não? Mano, muito pior Tem que ter aqui, ó No vagãozinho que tem aqui Segura no caixão, né? O Fred até reclamou Olha que você entrou Quem é Fred, cara? É o defunto Ah, não tem defunto aqui dentro? Tem defunto Tem que tomar banho, mano? Até que tá tomando Nossa Olha as moxas Olha as moxas Você tá toda mancante Aí vai pegar uma infecção Hum, que fedor Nossa Tá forte Não, mano Bora lá, maninho Não faz isso aí Nossa, Laura Olha as moxas Aqui, Clara Como que faz isso daí? É fedor Eu sinto fedor, entendeu? Não vai pra você, cara Nossa Eu mesmo, tô assistindo Eu tô assistindo Você não pode falar muito não, né? Por quê? A gente não tomou banho Não vou, não Ah, mas aqui Não vai, não, cara Não, não Já trabalhou no lixo Colocou na geladela Um negócio pra você Olha É verdade Estamos pedindo pra ele Olha aqui Para o pôr, meu irmão Então, se você jogar esse presente fora Eu vou ficar muito Não, não Vamos, vamos Vamos, vamos Eu vou até falar Vamos, Anny Para não dar ruim, amor de Deus Depois tomar um banho, Anny Meu Deus Hum, amor, amor Tô falando Mas eu te levo Vamos pro hospital Antes de dar banho, Anny Ô, mãe Não deixa a Su sozinha, não Vamos todo mundo pro hospital Vamos, gente Vamos, ai Vai Leva a sua com você Ô, Su Não, não vou, não Vai sim Ih, menina Ih, menina Mas eu dou pra do frango de novo Ih, menina Ih, menina Ô, mãe Deixa eu dirigir pra você, né Segura a vela Vou trabalhar, cara Trabalhar dinheiro Eu tô trabalhando Boa Continuí Ai, eu sou vela Não tô aqui No carrão Se olha O carrão Tô gostosa Hoje Gente Gente Porque é vergonha Eu não acho Ai, eu tô Muleta E que isso Ai, meu Deus Eu falo isso pra ela, entendeu? Eu falo isso pra ela Eu trabalho contigo não É o que? Quer que eu trabalho contigo não Não, pode continuar lá no seu trabalho Cara, que você é ignorante, vai dormir comigo Eu não quero atrapalhar vocês aí Vai lá, vai lá Eu tô fazendo táxi Meu metade do meu táxi já tá no meio da rua Porque tão estragado que ele tá Tá bom, velho também Não é papo contigo hoje não Onde eu tô, eu tô indo pro hospital Tô indo lá pro hospital, já é isso Nossa, é rápido esse carro Fechou Mano Vocês roubaram o outro? Vocês roubaram o outro? Ah não, tão vivas Certeza? Caralho Sim Tá, quero ver, quero ver Mano, os meninos tão roubando muito carro pela cidade Não